Rompi-me as minhas calças Desculpe-me aos joelhos E tu reduzeste o acordo Há um montão de cacoféus E há que vira tão longe Fazia o que tu quisesse Fui só para poder ver-me lá Quero já os almanares Dos fantasmas patinhas Ou só para poder ver-me lá Que elas serão Cacoféus Dessa vez tu não cumpriste E voltares-te ao cometido E eu fiquei sem É em ti meu Cristo É que isso não se faz Não deixaste que o céu funciona Duvidabas o destino O prometido é devido O prometido é devido Apenas O prometido é devido Apenas 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 Apenas